Eu ia jogar futebol. E você era boa de bola? Ah, era boa de bola. Não era? Em que posição você jogava? Eu era atacante. Atacante? Media gol mesmo? Media gol, sempre fui fominha, sabe? Centro avante, subia, descia... Não tinha bola perdida. Ah, é? É, e o seu Chico, assim, ele amava o que ele fazia, né? Por mais que ele não tinha tanto conhecimento, ele amava o esporte, então ele falava sempre assim, se eu não fizer a futebol, eu faço cidadão. E aí apareceu essa oportunidade de poder se representar a Caudência a nível nacional e internacional, eu abracei a causa e eu sou muito grata ao Ailton, ao Ru Wilson, por ter abraçado também a minha causa. Opa, e aí gente, tudo bem? Grande abraço, cheguei para mais um Café com Manteiga, como toda quinta-feira. E hoje é mais uma quinta-feira, não é diferente, cá estamos nós para bater um papo com gente bonita, gente boa, gente saudável que nós trouxemos hoje aqui para a gente contar tudo para vocês dessa moça linda que está aqui na minha frente para a gente conversar um bocadinho hoje, né? Eu quero saudar aqui a Maresine empréstimos e financiamentos, é a hora do socorro financeiro, a hora que a gente está precisando daquela graninha extra, a Maresine está aí para nos ajudar. Quero que você anote aí, ó, maresinefinanceira.com.br para você conhecer mais, você pode ligar 372-9022 ou ir na Maresine, na Minas Gerais, número 664, fica bem em frente, a prefeitura não tem erro, tá? E com a gente também evoluindo com gosto, é o chá fermentado, o chá da hora que blinda nosso intestino e nos dá momentos de felicidade porque nos dá bem-estar do dia todo e todo dia. Legal? E assim nós vamos começar o nosso podcast. podcast, eu quero dizer a você, aliás, primeiro te agradecer, né, de tirar esse tempinho para nos ouvir ou nos assistir como você está aí e dar o seu like, né, se inscrever que é muito importante para a gente e principalmente compartilhar porque assim fica todo mundo junto. Vai estar aqui e você daí, tá bom? Mais uma vez um grande abraço, muito obrigado por estar com a gente por aqui. Eu estou recebendo aqui hoje uma garota linda de olho verde, né, cabelo todo encaracolado, que corre demais, né, uma poços caldense nata, o nome dela é Tatiel Carvalho, uma atleta olímpica e essa é nossa, ninguém tira, né. A Tatiel está aqui na minha frente, nós vamos começar a contar, ela vai contar para a gente a carreira dela, né, o início da carreira dela, como é que ela pintou aí como uma grande atleta, representando não só o nosso município, como o Brasil em várias corridas nesse mundo da ONU aí. Tudo bem, Tatiel? Marquinhos, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, muito obrigado, viu, por ter vindo, por vir contar para a gente a sua história aqui. Eu estava vendo você um dia na televisão, você estava dando uma entrevista ao meu companheiro de rádio, hoje não, mas ele está sempre junto, o Ailton Fonseca e gostei muito da sua entrevista. Aliás, o Ailton é um grande profissional e você falando do seu atletismo, né, da sua vida profissional e eu gostei demais, resolvi te chamar aqui pra gente bater o papo e você contar, né, pra nossa audiência essa história toda sua aí. Aqui diz o seguinte, que você começou com oito anos de idade, né, quer dizer, uma pessoa, uma menina com oito anos de idade não pensa muito em participar de uma corrida, em correr. Como é que foi isso? Você já tinha isso na cabeça? Conta pra gente aí, como é que você pintou isso na tua vida? A minha história é muito legal. Eu venho de uma família de atletas, né, portanto meu tio é o Carlos Alberto, que é o presidente da federação de futebol aqui da cidade, da liga, né. Então meu tio sempre teve essa veia do esporte, do futebol, então a minha família toda, todo mundo respirava um pouquinho, né. Mas ele é pro lado do futebol? Pro lado do futebol. Tá. E eu também não muda muito, eu sempre sonhei. Você já jogou futebol também? Eu sempre sonhei ser jogadora de futebol. É. Eu falava pra minha mãe que eu ia dar uma vida melhor pra mim, pra minha família, através do futebol. Do futebol. É. Eu digo que o atletismo que me escolheu, eu não escolhi o atletismo. Ah, é? É. Mas você jogava futebol? Eu jogava futebol. E você era boa de bola? Ah, era boa de bola. Não era? Era. E que posição que você jogava? Eu era atacante. Atacante? Metia gol mesmo? Sempre metia gol, sempre fui fominha, sabe? Centro avante, subia, descia. Não tinha bola perdida. Ah, é? E a minha mãe também, sabe, a gente tinha os futebol amadores, né, e a gente ia pras roças, pras fazendas. Você ia jogar na roça? E aí eu jogava o terceirinho com o pessoal, então era muito legal. Você jogava no meio dos moleques? No meio dos meninos. E não tinha nenhum menor, tinha-se algum preconceito ou tinha algum problema? É, na minha época sim, né? Na minha época o futebol feminino, ele não era valorizado. Foi na época que a Marta explodiu assim, mas foi a Marta somente. Então, eu falava, eu via a Marta jogando e falava, mãe, um dia eu vou ser jogadora de futebol. E aí, assim, eu digo felizmente, né, que eu não fui uma Marta, mas eu me tornei uma Tatiel, né? Fiz história, né? Mesmo não alcançando aquele sonho, eu alcancei outros sonhos. Eu aprendi a amar o atletismo. Aprendi a me dedicar a esse esporte que hoje é a minha vida, né? E deu certo. Então, muita gente fala que o esporte é o caminho pra muita coisa, né? O esporte, ele mostra o caminho, ele tira a pessoa do caminho errado, né? Ele faz a pessoa crescer, se não como atleta, mas como pessoa, na verdade, né? Então, na realidade, quando você começou no futebol com aquela anância de ser, de repente, uma jogadora profissional e acabou que não deu certo, né? Ou, bom, aí eu te pergunto, não deu certo ou você, de repente, virou pra corrida? Não, na verdade, eu virei pra corrida, né? Virou pra corrida. Porque, assim, aí a minha família começou a conversar comigo, meu treinador na época falava, olha, você é muito boa no futebol. Quem era o seu treinador na época? Seu Chico Corredor. Ah, no futebol também? Não, seu Chico era do atletismo, porque eu tive que intercalar as duas coisas. Ah, você corria e jogava futebol? Porque eu fiz uma negociação com ele, eu só vou correr se o senhor deixar eu jogar futebol. Se o senhor não deixar eu jogar futebol, eu não corro. Então, ele negociava comigo, eu treinava três vezes por semana o atletismo e duas vezes por semana eu jogava futebol. Então, ele via o futuro em você. E aí, ele me via, ele levava assim, por exemplo, ele me inscrevia nos campeonatos de futsal, por exemplo. Ele falava, você é muito boa, só que eu não acho que você tenha um futuro, né? Porque na época a gente não via um futuro pro futebol, porque a gente não tinha incentivo. Hoje não, hoje é muito, o futebol é muito visado, né? E aí ele falou pra mim, você é muito boa no futebol, mas se você for pro atletismo, ninguém ganha de você. E aí eu acreditei, eu decidi a você. E quem que era o seu treinador no futebol? No futebol, eu treinava aqui no Cascatinha, eu esqueci o nome dele, infelizmente ele faleceu Há dois anos atrás, dois, três anos atrás ele faleceu, e aí ele que era o meu treinador Você tinha quantos anos na época? Eu tinha, ó, de oito pra nove anos. É, você era de nove, né? Aí eu fiquei no futebol até os dezoito anos, eu intercalava. Só que aí já não era mais nada profissional, era porque eu gostava realmente. Mas eu jogava salão, eu jogava pras igrejas, futebol de salão, eu jogava pra guarda mirim, que eu fui guarda mirim. E aí a gente participava de campeonatos pela guarda mirim. Então, assim, enquanto eu pude jogar o meu futebol, eu joguei. Hoje, você ainda joga ou não? Não, hoje nem nas férias. Nem nas férias? Nem nas férias. Hoje, assim, eu brinco tudo, mas não jogo. Tá, então você foi correr e, assim, já combinado, né? Eu vou correr, mas o meu negócio é futebol. Aí depois virou a coisa, né? Olha, eu até vou jogar futebol, mas o meu negócio é correr. É, mas o mais engraçado, assim, quando eu desisti, eu falei assim, não, futebol não é pra mim. Eu vou tentar o atletismo, né? Assim, nós viemos de uma família de seis filhos, nós somos em seis irmãos. E os meus pais se separaram muito cedo. Então, assim, o atletismo também, o esporte em si, ele foi uma válvula de escape pra mim. Porque meu pai saiu de casa, eu tinha oito anos de idade, que foi na época que eu entrei no esporte. Eu entrei em depressão por não ter mais o meu pai. Então, foi assim, a válvula de escape, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida pra eu não ficar pensando tanto no meu pai. Mas você pensava isso com oito anos? Eu pensava isso com oito anos. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu com seis anos de idade, eu já sabia o que eu queria pra minha vida. E o que você queria com seis anos? Eu queria ser uma mulher de sucesso. Eu dizia isso sempre, eu vou ser uma mulher de sucesso. E tem dado certo, né? Eu falo assim que a minha história tá... Eu tô escrevendo uma linda história, ainda não terminei de escrever a minha história. Você vai escrever um livro? Vou escrever um livro. Mas já tem alguma coisa... Ainda assim, eu faço uns esboçosinhos, sabe? Quando eu tô tranquila em casa. Mas a minha meta é escrever um livro e fazer um documentário sobre a minha história. Vou te fazer uma pergunta meio delicada. Que você faz essa pergunta, até porque nós estamos falando aqui de... Você começou com oito anos. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 33 anos. 33 anos. Com 13 anos você já foi campeã numa corrida. Que corrida foi essa? Foi a corrida de São Silvestrinha, em São Paulo. Em São Paulo. Ela é a versão mini da corrida internacional de São Silvestre. Ela antecede uma semana de antecedência da São Silvestre. E é a nível nacional. E essa foi, a São Silvestre, ela foi, vamos dizer, na época foi o que de maior pintou pra você na sua carreira. Porque aqui nós já podemos falar de uma carreira, né? Isso, podemos. Porque você já tem aqui, você já tem cinco anos correndo, né? É, eu ganhei diversas outras corridas, mas corridas menores. Sim, mas essa representou... Essa representou pra mim. Foi uma corrida assim que eu falei, poxa, eu tenho realmente talento. Porque no meio de 80 meninas, mais ou menos, eu ser campeã de uma São Silvestre, que eu nunca imaginei. Foi uma coisa que eu nunca esperava. Eu achava que eu ia lá participar, mas nunca imaginei ganhar, porque era muito difícil. Tá, mas aí você se inscreve ou tem uma seleção antes? Não, você se inscreve. Se inscreve? Isso. Se qualquer menino lá da tua rua, do teu convívio, sei lá onde for, quiser se inscrever, ele se inscreve, independente se ele é um corredor ou não. Sim, se inscreve. Então você foi lá e se inscreveu. Eu fui lá e me inscrevi, porque o seu Chico Corredor, todos os anos ele nos levava pra essa competição. Então eu comecei nessa competição com nove anos. Aí eu era sexta colocada, sétima colocada. Então assim, eu falei, não, vou continuar tentando. Aí fui quinta colocada em um ano, fiquei muito feliz, com doze anos. Fui quinta colocada na prova, falei, opa, peraí, já tô no pódio, porque a primeira ação era pra cinco primeiros. E no outro ano eu ganhei a prova. E aí, pra mim, assim, foi incrível. Então você participou quantas vezes da São Silvestrinha, duas? Não, da São Silvestrinha, eu participei dos nove aos quinze. Eu participei seis anos. Tá, e com treze anos você foi campeana, é isso? É, com doze eu fui quinta. Com treze eu fui, eu fui, os outros anos eu não falo porque eu nem subi no pódio. Mas assim, com doze eu fui quinta. Com treze eu ganhei. Com quatorze... Agora detalhe aí, só um minuto. Detalhe, ela foi com doze, com treze, só que tinha lá a média de oitenta, isso? Oitenta, é uma média de oitenta. Oitenta participantes, né? Isso, na minha idade. Pra quinto lugar eu acho que tá na sua idade, né? Isso, na minha idade. Doze, treze anos. Isso. Então, veja aí que a colocação dela é de campeã, né? É, e aí com treze eu fui campeã, aí com quatorze anos eu fui segunda colocada. Tá bom. Com quinze eu fui terceira e aí encerrou, porque aí vai até os quinze anos. Aí depois parte pra São Silvestre. Então até aí você teve uma bela participação. Foi, foi. Depois que eu subi no pódio, todos os anos seguintes eu consegui subir ao pódio novamente. E você com doze, treze anos chegar numa São Silvestre, né? E naturalmente você conheceu com alguém, tinha alguma fera lá, não? Sim, as meninas que eu ganhei, por exemplo, elas faziam na época, elas faziam parte de clubes grandes, como São Paulo Futebol Clube, a BMF, que na época era funilense, tinham meninas do Cruzeiro. Então eram meninas com nome. E nós éramos daqui, do seu Chico Corredor. Você não era nem federada, né? Eu não era nem federada. Eu vim a ser federada depois dos meus vinte anos. Com vinte anos eu me tornei, eu tive federação. Então você era uma corredora do Chico Corredor. Sim, corredora do Chico. Lá da Ponte Preta. Isso, era isso. E aí eu fui lá e ganhei a prova. Então esse Chico Corredor foi um grande cara, né? Foi. Ele foi um treinador espetacular, né? É o seu Chico. Deixar a ponta de, com doze, treze anos ser um terceiro lugar, uma campeã. Isso. Depois um segundo lugar. Isso. Quer dizer, uma colocação espetacular, né? É, e o seu Chico, assim, ele amava o que ele fazia, né? Por mais que ele não tinha tanto conhecimento, ele amava o esporte. Então ele falava sempre assim, se eu não fizer atleta, eu faço cidadãos. E é isso que eu levo pra mim, pro resto da minha vida. E eu não. Além dele me fazer uma grande cidadã, que eu falo que se não fosse ele ter me resgatado, hoje eu não poderia estar aqui contando essa história. Exatamente. Eu poderia ter me perdido, poderia ter feito qualquer outra coisa na vida. E ele não. E ele lutou comigo todos os anos. A minha fase de adolescência foi muito difícil. Eu fui uma adolescente um pouco mais rebelde em relação ao esporte. Porque eu não queria, eu tava bem reticente, porque eu trabalhava, eu queria trabalhar. Você trabalhava, fazia o quê? Era guarda-mirim. Ah, guarda-mirim. Era guarda-mirim. E aí, então, assim, eu dava mais atenção pra guarda-mirim. Eu falava, nossa, o Chico, eu não quero correr. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Você sabe que eu fui guarda-mirim também, né? Olha, que legal. Eu fui guarda-mirim. Fui cinco anos. É, eu acho que setenta, meia nove, setenta, quando eu cheguei aqui, eu fui guarda-mirim. Ai, guarda-mirim é tudo de bom. Só tenho a agradecer, sabe, ao pessoal da guarda-mirim, que eles me abraçaram a minha causa e eu passei o meu período de guarda-mirim, depois eu virei funcionária efetiva lá dentro. E aí, quando eu vi que o esporte tinha me abraçado, que dava pra eu sair, nossa, eles foram super bacanas comigo, sabe? Me ajudaram muito. Eu sou muito grata pelo que a guarda fez. E quando você chega lá, naturalmente você deve lembrar de tudo, né? Numa São Silvestre, por exemplo, em São Paulo isso, né? Isso. Você chega lá e depara com um monte de fera lá, você naquele meio ali, eu não sei como é que faz essa colocação, é por pelotão, né? Como é que é feito isso? É por séries. Como que funciona isso? Então, é por, na minha, era por tempo. Ah, sim, você sabe por que eu estou te perguntando? É porque tem um tanto de gente que fica aqui na frente e tem um tanto de gente que fica lá atrás. É porque era sempre por baterias. Então, por exemplo, na minha série, por exemplo, teriam quatro séries de vinte meninas. E aí eles, a cada quinze minutos, dez minutos, eles soltavam uma bateria, porque era uma prova, a São Silvestre, ela é só até mil metros. Então, assim, tinha a distância correta, então a cada término de uma prova, entravam outras meninas pra correr, pra tentar bater aquele tempo da primeira série, né? Então, a minha foi a penúltima série, só tinha uma série depois de mim. Aí vai por eliminação? Não por eliminação, mas é tempo final. Quem correu mais forte das quatro baterias vai ser a campeã. Então, assim, a última série, a última série, e você, assim, você não tem noção de quem são realmente as meninas e o que elas correm. Então, assim, a última série, a organização da prova já sabia que a última série seria mais forte. Eles me colocaram na penúltima, porque eu não tinha tempo, eu não tinha resultado, eu não era conhecida. Então, a última série foi a série, assim, das meninas fortíssimas do Brasil. Quer dizer que se você estivesse jogando futebol, então você tava na cerca, né? Você tava no banco. Eu tava na lambrada, é. E entrou lá porque a outra quebrou a camela lá. Era mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, eu entrei como azarão e saí como campeã. E, portanto, até a menina que foi segunda colocada, ela olhou pra mim e falou, menina, de onde você apareceu? Quem é você? Eu me preparei tanto e eu achei que eu ia ser campeã. E eu falei, ah... Ela ficou em segunda. Ela foi segunda. E era 800 metros. E aí, o pessoal da... Os organizadores e tal, como é que foi isso? O Chico... O Chico ficou emocionado, né? É lógico. Nossa, ele ficou muito feliz, porque, assim, ele vê como eu comecei. E ali, aos 13 anos, eu trazia esse título pra Poços, pra ele foi incrível. Ele falou, poxa, tem que investir nessa menina. Portanto, ele investia muito tempo dele. Financeiramente, ele investia muito em mim. Tirava do bolso. Tirava do bolso. Vale transporte mesmo. A gente não tinha apoio. Ele tirava o vale transporte dos 30 dias e me dava pra eu treinar todos os dias. Por quê? Porque ele acreditava. E foi assim até quando eu decidi me profissionalizar e seguir outro caminho. E ele me dava material esportivo. Até, assim, o que comer de verdade, assim, ele fez compra e levou na minha casa. Pra que eu pudesse ter uma qualidade, uma alimentação regrada pra poder treinar. Isso faz parte de uma preparação, né? Isso. Então, assim, ele me ajudou muito. Muito mesmo. E como é que é essa preparação? Que tipo de alimentação? Uma corredora como você? Então, hoje a minha alimentação é totalmente diferente daquilo de quando eu era mais nova, né? Hoje, por exemplo... Por exemplo, ontem eu comi uma lasanha que o Lucas fez. O que você comeu? Arroz, feijão, salada e carne. É? Tudo levinho, né? Tudo levinho, é. A minha alimentação todos os dias é essa. Eu evito comer muita massa. Eu evito refrigerante. É uma coisa que eu gosto muito, mas eu evito. Bebida alcoólica. Nem pensar. Nem pensar. Pode sim. Nem o meu tipo de cerveja. Pode ser aos fins de semana, mas nada exagerado. Então, dormir cedo. Tem que dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Então, tudo isso. Tem que tomar muita água, tem que se hidratar. Então, eu chego a tomar de dois a três litros de água por dia. Então, é uma rotina complicada. Isso é tudo é preparação. Tudo isso é preparação. E vamos supor, você vai correr amanhã. Então, aí no dia anterior, por exemplo, eu não como feijão. Porque é pesado. É pesado, né? Então, assim, eu evito feijão. Então, eu como um arroz, uma carne grelhada, um frango grelhado, uma salada e geralmente um suco de limão, por exemplo. Então, essa é a minha alimentação pré-prova. Mas o pós-prova também, eu jogo tudo fora. E aí, eu quero comer tudo que eu tinha vontade de comer. Aí, o que você vai comer? Aí, eu vou comer churrasco, por exemplo. Vou tomar sorvete. Vou tomar refrigerante. Essas coisas. Mas sempre, pós a prova, acabei de competir. O almoço é isso. O jantar já volta à rotina normal. E também foi só aquele dia depois. Só foi aquele dia, acabou. Já fez a tua graça. Isso. Já deu, né? E como é que é esse negócio de correr quando você chega num pelotão desse aí? E você fica sabendo, tem umas feras aí. Você fica nervosa, dá um frio na barriga. Como é que é isso naquela época lá? E até hoje, acontece isso? Eu sempre fui ansiosa, né? É, né? Desde criança. Não me conheço. Você precisa correr, né? Isso, por isso que eu preciso correr. Então, tipo assim, deu ansiedade, eu saio pra correr. E é assim, eu trabalho, né? A gente faz uma preparação mental muito grande. Hoje eu faço trabalho terapêutico, com psicóloga, tudo, pra segurar um pouco com essa ansiedade. Porque todo atleta, ele tem. O atleta que fala pra mim assim, ah, eu não tenho, eu vou dizer que ele é mentiroso. Porque tem. A partir do momento que você não sente mais aquele friozinho na barriga. Em tudo, né? Em tudo na vida, você deixa de ser um ser humano, né? Tipo, até pra vir aqui, eu senti aquele friozinho na barriga. Poxa, eu tô indo lá. Mesmo que vá contar a minha história, mas eu tô indo lá. Então, sabe, eu falei que o dia que eu deixar de sentir esse friozinho na barriga pra correr, eu deixo de ser atleta. Então, quando eu chego no pelotão, geralmente o meu treinador, dois dias antes, três dias antes, ele me chama e fala, as atletas da prova são essas. Aí você já sabe quem são as feiras. E aí eu já sei quem eu tenho condições de ganhar, quem eu não tenho. E quem vai dar um pouco mais de trabalho e quem não vai. Então, a gente faz essa preparação mental muito grande. E o treino também. Eu sou o tipo de pessoa assim, se eu treinei forte, eu sei que eu vou correr forte. Então, eu não tenho medo de ninguém. Dá o gelinho friozinho na barriga, mas eu não tenho medo. Eu vou correr de igual pra igual. Agora, se eu vejo que, poxa, eu errei naquele treino específico, aí o gelinho na barriga é maior. E já teve assim, por exemplo, você chegar pra correr e falar, eu acho que eu vou, eu vou declarar dessa história. Hoje eu não vou, não. Não teve isso. Já, já aconteceu várias vezes. De chegar na barriga e falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Não tô bem. E já aconteceu de eu chegar e falar isso e chegar lá e ganhar a prova. É isso que eu ia te perguntar. Sabe, já aconteceu assim. De eu falar, nossa, eu vou sabotar, vou parar na primeira volta. O que é sabotar? Dar um migué? É, tipo assim, dar um migué. O famoso migué. Ah, eu vou alegar que eu não tô legal, que eu não tô bem, que eu tô sentindo, que eu tô passando mal. E eu aborto a prova. E chego lá e ganho a prova. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Portanto, no campeonato nacional do ano passado, eu não estava bem. Não estava treinando bem, não estava com a cabeça boa. Só que aí eu não consegui sabotar. Eu parei mesmo, porque eu não tinha condições de terminar a prova. Então, são... É o dia. Vai muito do dia. Tem dias e dias. É igual pra um jogador de futebol, né? Às vezes ele joga muito, tem outra partida que ele não joga nada. Então, um atleta também, da corrida também assim. Mas, Tatiana, isso é em tudo, viu? Quando a gente vem pra cá também assim, fica com a expectativa, né? Você pode ver, eu me preparo antes pra conversar com as pessoas aqui. E, sinceramente, a gente fica na expectativa. Não tô dizendo que eu tenho um frio na barriga, né? Mas todas as vezes que eu vou fazer um programa na rádio, por exemplo, porque o programa não é meu, e é uma responsabilidade, antes de entrar no ar eu fico, sabe, na expectativa. Mas depois que abrir o microfone e que você fez a abertura aí, a coisa rola. Mas é isso mesmo que você tá falando. Quando a pessoa não tem isso, ele pode parar. Ele pode parar. E quando é exacerbado também a... Vamos dizer, a... O fato da pessoa... É, tranquilo. Sossegado, né? Deixa comigo, eu faço, eu desfaço. Também não é bom, né? O excesso de tranquilidade. O excesso de... Eu já sei como é que se faz e tal. O excesso de falar, não, tá fácil pra mim, eu vou ganhar. Isso também não é bom. É, já aconteceu também. Você ir com a cabeça firme, né? Pra luta, né? Então... E já aconteceu também comigo, isso. Chegar na prova muito bem, com a cabeça muito boa e perder a prova. E tipo assim, já ganhei? E perder pra meninas que eu nunca tinha perdido. Mas você chegou no já ganhei, não? Tipo assim, ah, não tem menina pra ganhar de mim aqui hoje. E eu chegar e tomar um couro, nem não pode eu entrar. Bem feito, hein? Isso serve muito de experiência, sabe? Eu fiz isso uma vez, falei pro professor, não tem ninguém pra ganhar de mim aqui. Você falou? Vou correr muito. E ele, quem que te falou? Ele virou pra mim e falou assim, é isso? Vai com calma, tá? A corrida só termina quando cruza a linha de chegada. E eu perdi a prova. Aprendeu agora? Aprendei a lição. Então hoje eu chego tranquilo. Hoje que você fala, porque você partiu, que você falou, não, eu vou ser atleta mesmo, porque a gente estava com 13 anos, 14 anos, porque a gente era uma criança. A gente já está meio do oba-oba, né? Mas chega uma hora que você fala, não, para aí. Eu já tenho uma bagagem boa, né? Com 15, 16 anos, já sabe perfeitamente qual que é, qual rumo tomar. Quando é que você fala, não, a partir daqui eu vou ser corredor, vou ser atleta? 18 anos. 18 anos. Aí conta pra gente, como é que foi? Mas foi assim, ó, é uma história legal, que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, não, quero correr nunca mais. Ah, é? Aí minha mãe falou assim, filha, mas por que você não quer correr mais? Ah, não quero mais, eu quero estudar e eu quero trabalhar. Chega de corrida. Porque a corrida, até os 18 anos, ela não era rentável pra mim. Eu treinava muito e, tipo, tinha pouco retorno. E pouco patrocínio, pouco apoio. Então isso me desanimava. E aí eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Pelo menos o que eu tô ganhando no meu trabalho, eu me autossustento. É isso que você quer, Tatiana? É isso. Então tá bom, seja feita a sua vontade. Aí uma amiga minha, Camila, na época, ela me ligou e falou assim, Tati, vamos treinar comigo? Eu falei, jamais. Já decidi, não quero correr mais. Ela falou, só hoje. Se você for hoje comigo, você não precisa ir nunca mais. É que eu não tenho mesmo companhia pra ir. Eu falei, ah, tá bom, Camila, eu vou. Mas eu só vou, tá? Vou ficar lá com você. Não, treina comigo, só hoje. Eu falei, tá bom, vou. E eu lembro que a gente tinha uns tirinhos de 200 metros pra fazer umas retas de 200 metros no parque municipal. Eu tava treinando ali e um treinador de fora me viu treinando. E me chamou pra conversar depois do treino. E olhou pra minha cara e falou a mesma coisa que o seu Chico tinha falado aos meus oito anos. Menina, você é muito boa. Se você treinar, você vai ser uma das maiores atletas que esse país já viu. E quem é esse cara? Esse cara, ele chama Agnaldo Alexandre. Ele foi meu treinador e meu esposo, num período de 13 anos. Ah, é? É. Ah, que legal. Você conheceu lá nesse dia? Conheci lá no parque municipal. O cara tava lá? Isso, tava lá. E ele já era um treinador? Ele já era um treinador. Ele treinava outros atletas e eles vieram fazer um trabalho de base aqui na cidade. Pela altitude, eles vieram aproveitar a altitude. E nesse dia ele me viu. Foi o dia que eu falei assim, não quero mais. Não quero saber de correr mais. E nesse dia minha vida mudou. Então, você deve, principalmente... Bom, começa do apoio da tua mãe, né? É isso que você quer? Então, faça o que você quiser. É. O importante é o apoio da família, independente do segmento que você queira ir, né? Uhum. E a tua amiga que insistiu pra que você fosse. É. Que foi a grande culpada disso. E esse... E meu treinador. O seu treinador foi seu marido. Como é que foi isso? Foi mais pouco. Aí vocês começaram a namorar? Isso. Aí a gente começou um trabalho. Com 19 dias de trabalho, a gente já tava namorando. Tá, mas aí você... Ele era de onde? Ele era de... Ele é natural de Rio Araraquara, mas ele morava em Ribeirão Preto na época. E você foi pra Ribeirão? Não. Eu fiquei em posto treinando aqui num período de dois anos. Uhum. Dos 18 aos 20 anos. E vocês namoravam? E aí a gente namorava. E aí com... Quando eu fiz 20 anos, eu decidi ir embora e a gente mudou pra Limeira. Tá, mas aí ele foi seu treinador. Quando você morava aqui, ele já era... Ele já era treinador. Nós treinávamos à distância. Nós trabalhávamos à distância. E como é que é esse trabalho à distância? Ele passava uma planilha de treinamento de domingo a domingo e eu tinha que cumprir aquele trabalho que ele tava pedindo. Portanto, assim, no primeiro mês de trabalho, ele ficou aqui pra me ensinar todos os treinamentos, pra eu não errar. E depois ele foi embora com o grupo dele e eu fiquei aqui treinando na minha cidade, aqui em Poço. Tá. E aí ele vinha, nesses dois anos, ele vinha uma vez a cada dois meses, uma vez a cada três meses. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Isso. Aí eu fiquei trabalhando à distância até os 20. Então foi aí que você partiu de vez. Isso. Aí ele, a primeira coisa que ele falou pra mim, futebol não mais. Se você quer ser grande, você tem que deixar o futebol. Aí foi onde eu falei que chega. Aí, tipo assim, eu tinha chuteira, eu tinha tênis de salão, eu doei tudo. Tinha bola, tudo eu doei. Falei, não, não quero mais saber, agora eu quero correr. Aí você foi pra Ribeirão? Aí eu fui pra Limeira. Na verdade, assim, aí eu fiquei dois anos em Poços, treinando aqui, e depois eu fui embora pra Limeira. Fiquei dez anos fora. Mas é lá em Limeira você foi pra algum clube? Aí eu fui pra um clube, aí eu comecei no ADC Estrela de Guarulhos, né? Porque eu não era conhecida, então eu tive que ir pra esse clube, que era um clube menor, que não cobrava resultado. Mas você ficava em Limeira? Aí eu ficava em Limeira. E corria por Guarulhos, isso. Então as competições nacionais, eu só viajava pelo clube. Aí com um ano, aí eu já fui campeã sul-americana no primeiro ano. Com 18? Com 20 anos. Com 20 anos. Com 20 anos eu já fui campeã sul-americana. Já tava casada? Aí eu morava junto já, né? E aí eu falei, agora é isso que eu quero, vou continuar treinando. Porque aí eu nunca saía de Poços de Caldo, saí pra ir pra Limeira. E de repente eu sou campeã, sou americana. Nunca tinha saído do país, já saí a primeira vez pra ser campeã. E você foi correr aonde? Na Colômbia. É? É. E aí chegou lá, eu ganhei e voltei com o título pro Brasil. Uma semana depois eu já fui campeã brasileira, sub-23. Peraí, vamos voltar lá na Colômbia. Como é que quando você chegou na Colômbia, que foi a tua primeira corrida internacional, qual era o teu pensamento? O que que pensa uma corredora, um corredor, um atleta? Vou falar do teu segmento, né? Que é a corrida, né? Posso usar esse termo? Pode. O que que pensa um atleta no início, antes da largada? O que que você pensa durante o tempo que você tá correndo? Então, a primeira coisa, eu tenho que largar, né? Eu tenho que largar a prova, eu tenho que chegar. Essa é o primeiro pensamento, tem que estar bem. Então, você tá na largada ali, no momento ali ele vai dar a largada. Isso. Então você fica naquela expectativa, aquele fio na barriga, né? É, porque assim, eu aqueço, geralmente eu tô aquecendo, eu já tô olhando quem são as meninas que tão comigo na prova, né? Já. E eu falei, nossa, eu achava que eu não tinha chance de ser campeã sul-americana, até porque nós sabemos que foi em Medellín, Medellín era altitude e nós sabemos que as atletas peruanas, elas se sobressaem muito melhor na altitude, porque elas moram em um nível mais alto, né? Sim, tem isso também, né? Então assim, eu entrei na prova e falei, eu tenho que fazer o meu melhor. Você lembra qual que é a diferença de altitude? 1.600. Não, sim, mas, mas, tô falando com relação à respiração, né? Porque, eu tô falando da Colômbia, né? Isso, Colômbia. Então existe uma diferença de altitude. Isso. Então. É? 1.600 metros. É, 1.600 metros. Ah, diferença de 1.600 metros. 1.600 metros. Isso, isso, isso. Isso influencia. Muito, né? Na verdade. Uma altitude acima de mil metros, ela já tá começando a te prejudicar. E a respiração fica curta, é isso? Isso, é, a respiração fica pesada. Você puxa o ar, o ar não vem. Isso, fica curta. Isso. E aí, as peruanas não, elas moram a 3.000 de altitude. Então. 1.600 metros pra elas, eram passear. Esse foi o meu pensamento. Falei, poxa, eu vou tentar pelo menos ser uma medalha de bronze aqui. É, essa, sim. Né? A largada foi essa. E durante o percurso, eu vi que eu estava junto. Eu sou uma atleta muito rápida. Então, assim, é difícil um atleta deixar pra chegada e ganhar de mim. Porque eu sou muito rápida. E aí, eu falei, bom, se elas me levarem pra última... Eram quantos metros? 5.000 metros. E aí, eu falei, se elas deixarem pra última volta, pro último 400 metros, elas perderam. E foi o que elas fizeram. Elas fizeram uma estratégia e elas me levaram pro último 400 metros. Elas não sabiam. E aí, faltando 300 metros, eu arranquei e eu consegui ainda chegar a 70 metros. Tipo assim, botou uma, engatou uma e partiu pra cima. Isso, aí, faltando 1.000 metros, eu falei, eu vou ganhar. Porque tem uma tática, né? Tem, toda uma tática. Correr menos agora, segurar um pouquinho, mesmo que a outra se ultrapasse. É. E essa é a tática. Tipo assim, nos primeiros 3.000 metros, a gente fica ali, tipo, corre forte, tá forte. Tipo tocando bola, né? Isso. Tá forte, porém, eu não vou sair daqui. Era mais ou menos isso. É um tubo de ensaio, né? Ela não vai aguentar isso. E foi o que aconteceu. Tipo assim, faltando 300 metros, eu falei, agora eu saio. Agora elas não ganham mais. Portanto, em 300 metros, eu abri 70 metros. É muita coisa numa prova. Pois é, né? E foi pra criança americana. É 70 metros, são quase 100 metros. É quase 100 metros. Então, tipo assim, olha o que ocorri na diferença delas com 70 metros. Imagina, em uma volta, eu abriria praticamente quase 100 metros. Você deixou pra fazer isso em qual volta? Na última volta. É, na última volta. Porque eu falei, se eu me levar pra última volta, ninguém ganha. E elas fizeram isso, me levaram pra última volta. Aí não deu. Eu acho que elas imaginavam, botaram fé em você. Aí depois eu competi com elas outras vezes. Elas tentavam sair antes, aí eu falava, não, agora elas conhecem a minha tática. Então, eu não vou deixar elas abrirem muito. E aí, sempre quando eu tava com as mesmas meninas, porque era a minha categoria, eu virava na última volta. Na hora que eu entrava pra última volta, elas já olhavam, tipo, ela tá aqui, perdemos de novo. Então, assim, eu não conheci derrota na categoria sub-23. Eu não conheci derrota nacionalmente e internacionalmente. Eu nunca perdi. Nunca perdeu. Nunca perdi. E vamos lá, nacionalmente, olha aqui, 11 vezes campeã brasileira, sub-23 adulto. 11 vezes. 11 vezes. Entre a categoria sub-23 e adulto. Isso tudo, todas essas corridas aconteceram aqui no Brasil. Todas no Brasil. Todas no Brasil. 5 vezes campeã. Do Troféu Brasil. Qual é? Do Troféu Brasil. Do Troféu Brasil. Isso. Então, fala um pouco, o que é o Troféu Brasil? O Troféu Brasil é uma competição interclubes. É a maior competição interclubes da América Latina. Então, vem diversos outros atletas de outros países, né, da América Latina, que competem com a gente. E eu fui 5 vezes campeã. Nas modalidades de 1500, 500 e 500. E quais são os países que competem? Assim, depende muito. Cada ano tem um, mas todos da América Latina. Por exemplo, assim, vem Peru, Bolívia, México. Sempre, todos os anos, varia muito, né? Mas sempre tem esses países. Enquanto você correu, ganhou desses, você vê, 11 vezes campeã brasileira, 5 vezes campeã do Troféu Brasil, né? Você nunca recebeu um convite? Olha, você não quer correr pelo nosso país? Você não quer correr pelo meu clube lá, sei lá, no México? Na Colômbia? Sei lá? Por incrível que pareça, não. Eu nunca recebi uma proposta. Eu vim receber uma proposta de morar nos Estados Unidos. Eu morei um ano nos Estados Unidos. É? No ano de 2019. Tá. Que aí era um ano de Pan-Americano e tudo. Aí eu recebi um convite de uma pessoa que ela era brasileira e morava nos Estados Unidos. E aí o rapaz me fez uma proposta. Você não quer ver? Você treina na Universidade de Berkeley aqui com as meninas fortes, que são as meninas que competem com você a nível mundial e você fica um ano aqui. E eu fiquei. E assim, eu fiz um dos melhores, assim, alguns dos melhores resultados da minha vida eu fiz treinando nos Estados Unidos com as meninas. Você chegou a correr pelos Estados Unidos? Não, não. Porque assim, pra eu correr pelos Estados Unidos eu tenho que ficar pelo menos, eu acho que são dois ou três anos inativa no meu país. Então não tem, eu tinha que ser muito nova. E você teria que ser uma cidadã também? Isso, eu tinha que ser uma cidadã, me naturalizar e eu não queria isso. Eu queria correr pra minha bandeira. começar a carreira e encerrar a carreira correndo pro meu país. Eu tive a oportunidade de correr várias outras provas fora. É uma consciência bacana a sua, né? É, porque eu acho que assim, eu sou muito grata, sabe? Eu falo que a minha nação é a minha nação. Eu não preciso trocar, né? E o Brasil é muito rico, ele é muito lindo, né? Eu chego lá fora, as pessoas falam, nossa, você é do Brasil? Então eu sou apaixonada pelo meu país. Então eu quero encerrar, eu falei, eu quero encerrar minha carreira correndo pro meu país, não quero correr fora. Tá, o que mais que eu tenho aqui? É a tricampeã sul-americana. Já falou disso aqui? Não. Tricampeã sul-americana, eu sou campeã... Eu sou campeã da Sub-23 e ganhei dois campeonatos sul-americanos de cross-country. Cross-country é uma corrida de oito a dez quilômetros e ela é realizada em terreno diferenciado. Por exemplo, na terra, na grama, fora da pista, né? É off-road, né? Que as pessoas dizem. Então é fora da pista, é na terra. Você tá falando em off-road. Onde é que você treina aqui? Ah, eu treino em João Pinheiro. Eu treino... Onde mais que eu treino aqui? Treino no Parque Municipal. Tem a pista, né? Pública. Tá um pouco deteriorada, mas... Tempo, quando dá, eu vou pra lá pra treinar. Então, mas quando você fala em off-road, eu imaginei assim, você treinando, por exemplo, numa estrada de terra. Isso. Eu não treino aqui em Poços de Caldas. A prioridade da corrida, da minha corrida em si, é sempre correr na terra. Na grama ou na terra. Só que, infelizmente, eu, meu treinador, ele mora fora. Então, hoje eu faço um trabalho à distância. Quem é o seu treinador? É Adalto Domiz. Ele mora em Santo André, ele é treinador em São Bernardo do Campo, e ele é o treinador de Marilson Gomes do Santos, o nosso maior atleta do país. Então, eu treino à distância com ele. E por eu não ter apoio aqui, quem me apoia e que vai nos meus treinamentos, eu fico insegura de ser uma mulher correndo na estrada de terra. Então, eu prefiro dar prioridade onde tem pessoas. Então, eu corro o tempo todo no asfalto. Os meus treinamentos são todos feitos no asfalto. E pra cada solo, é um tênis diferente? Pra cada solo, o tênis tem que ser diferente. O treinamento em si, ele é diferenciado. Por quê? Porque quando você corre na terra ou na grama, você absorve o impacto. Quando você corre no asfalto, você tem 100% do impacto. Então, como eu treino muito no asfalto, os meus tênis têm que ser tênis bons de corrida. Muito bons, pra que eu não sinta tanto impacto. Ele é um tênis diferenciado, por exemplo, costura, cola. Isso. E naturalmente, um tênis caro. Tênis caro. Só de curiosidade, quanto custa um tênis desse profissional? Hoje, mil a mil duzentos reais. O mais barato. Um tênis de treinamento, ele varia entre oitocentos reais a mil reais. Um tênis bom. Um tênis bom. E de competição, tem tênis hoje de competição que chega a mil e seiscentos reais. E quanto tempo dura um tênis desse? Pra mim, dura noventa dias. Três meses? Três meses. Ah, já tem. É. Três meses. Porque eu chego a fazer duzentos quilômetros por semana. Treinamento pra maratona. Então, de três em quão. Você não deve ter um tênis só, né? Não, tenho muitos tênis. Muitos tênis? Tenho muitos. Inclusive, sou patrocinado pela Nike, né? Então, isso me ajuda muito. São onze, doze anos de parceria. Então, graças a Deus, graças a essa parceria da Nike, eu não preciso comprar tênis. Então, eu tô bem amparada. Você matou uma pergunta minha que eu ia perguntar pra você de patrocínio, né? Nós vamos chegar lá, porque eu ainda quero saber de mais alguns tópicos que eu pus aqui. Além de tricampeãs sul-americanas, aqui eu botei dois campeonatos. Dois campeonatos pan-americanos. Eu sou representante do Brasil em dois campeonatos pan-americanos. Então, fala no caso. Canadá em 2015, Toronto. E 2019... Espera aí, 2015? Em Toronto, no Canadá. Correu lá? Corri lá. E 2019, no Peru, em Lima. E as duas provas, por incrível que pareça, eu fui sexta em Toronto e fui sexta no Peru. É. E fala uma coisa pra mim. Já que nós falamos de patrocínio, como é que você viaja pra Toronto, no Canadá? Aí, através do Comitê Olímpico, né? Do Brasil. A partir do momento que você se classifica, todo gasto, né? Todo investimento é o Comitê Olímpico que faz. Você ganha material esportivo, você ganha passagem aérea. O visto pra estar no Canadá é o comitê que paga. Então, você não tem gasto nenhum. Você alcançou esse objetivo, você tem direito a estar lá. Com alimentação, viagem, tudo pago. Então, hoje você é uma pessoa que vive do esporte. Eu vivo do esporte, graças a Deus. Desde os meus 20 anos de idade, eu vivo do esporte. Tá, você ganhou também três mundiais, né? É, eu fui pra três campeonatos mundiais. São dois campeonatos de... Tudo pelo Brasil, né? Tudo pelo Brasil. Dois campeonatos mundiais de cross country, que é a corrida de estrada, né? E um campeonato mundial de meia-maratona, que foi em Valência, na Espanha. Se você falar pra mim, campeonato mundial de meia-maratona, eu não sei nem o que é. Meia-maratona são 21 quilômetros. É a metade da maratona. A maratona são quantos? 42.195 metros. É? É. Nem um pouquinho menos, nem um pouquinho mais. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. E a meia, 21.095 metros. Então, o que que é mais... Lúcia, a meia-maratona é mais fácil? A meia é mais fácil. Mais fácil porque o percurso é menor. É menor. É metade. É metade, mas acontece que é mais fácil pra você, mais fácil pras outras também, né? Às vezes pode ser mais fácil pra mim e mais difícil pra outra pessoa. É isso que eu tô te falando, porque se você tem uma de 42.000 e quantos metros? 195. 195 metros? Isso. Você tem mais, vamos dizer, mais tempo pra trabalhar taticamente, não é? Isso. Só que em compensação, a partir dos 30 quilômetros da maratona, é tortura. Os últimos 12... 30 quilômetros, 40... Correr, pra que você que tá assistindo, nos ouvindo aí, ó, 40 e... Quantos quilômetros? 45? 42. 42. É como você correr daqui a essa Jornal da Boa Vista, na verdade. É. Né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então é muito difícil. Eu tô treinando agora. Eu migrei pra maratona. E eu vejo quão difícil é você treinar. O problema não é você correr a maratona. O problema é você treinar para a maratona. A maratona em si, quando você se prepara pra ela, você torna algo fácil de se fazer, teoricamente. Tá. Mas o treinamento da maratona, ele é cruel. Você tá falando de treinamento, algum tênis já se deixou na mão alguma vez na corrida? De repente você tá correndo, teu tênis... Abriu o bico. Já aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por quê? Porque eu não sou boba, né? Eu dou prioridade pros tênis bons, novos. Pra não correr o risco disso. Já aconteceu do meu tênis desamarrar. E eu tenho que parar. Ou do chip, né? Porque tem um chip de cronometragem que marca a sua passagem nos quilômetros chave, né? E esse chip fica onde? Fica no tênis. Mas você vai dentro do tênis, na sola? Você amarra no cadarço. Ah, tá. E ele soltou. E aí eu tive que parar pra pegar o chip. E mesmo assim ainda ganha a prova. Ah, é? Então, só que assim, eu poderia ter ganhado com um tempo muito melhor. Então eu tive um pouco mais de dificuldade pra terminar essa prova. Mas fora isso... Isso dentro do campeonato, o tempo que você faz é importante, claro, né? Não, muito importante. Hoje, igual o meu treinador sempre falou. Tchelle, a gente não vai trabalhar em cima da colocação. A colocação é a consequência. Nós vamos trabalhar em cima do tempo. Porque nós fazemos... Assim, se eu alcanço um tempo muito bom, Eu classifico pra diversos outros campeonatos grandes. Você vai ter que estar lá na frente, né? E isso me dá um retorno muito bom. Então a gente trabalha sempre em cima do tempo. Muito bom. E cada vez que você vai correr um tênis novo, ou acontece, não, esse tênis eu corri na semana passada, ou mês passado. Não. Eu vou correr com ele de novo. Não, pode ir. Se ele tiver legal. Se ele tiver legal, pode. Tem prova que você corre, por exemplo, assim. A Nike lançou um tênis, que eu falo que é um tênis praticamente descartável. Você corre duas, três provas. Você tem que aposentar ele, né? Mas tem outros tênis bons. Dá pra você andar com ele. Vai passear. É, pra competir já não dá mais. É, porque o desgaste dele, ele é muito sensível. É. Então aí o desgaste é muito grande. Aí você não vai ficar correndo com tênis desgastado, né? Sendo que eles mandam outros tênis, né? É. Então, eu procuro sempre correr com tênis que eu tô adaptada aos treinamentos. Quanto esportes tênis você tem? Um, 180 passos. Por aí. É. E você usa tudo isso, não? Não, não consigo. Só que assim, eu tenho coração bom, sabe? É, isso que eu ia te perguntar. E eu ajudo muito, assim. Eu dou muito tênis. Que número você calça? 37. É. Não serve. Não serve, infelizmente. Eu ia pegar uns dois pares de tênis. Eu ia te doar, não precisava nem comprar mais. Que legal. São curiosidades, né? Porque quanto tempo dura uma coisa? Quantos pares de tênis você tem? Porque você corre aqui, corre ali, e a Nike manda pra você esses tênis, né? Então, e assim, eu procuro treinar. Eu faço dois treinamentos diários. Minha rotina de treino é essa. Então, o tênis que eu treinei de manhã, eu não treino à tarde e eu não treino no outro dia. Porque pela quantidade de tênis de corrida que eu tenho, eu posso variar 30 dias e eu não vou repetir tênis. Isso é muito bom. Porque a chance de lesão é menor. A chance de fadiga muscular é menor. Então, eu vario meus tênis todos os dias, diariamente. Então, isso é muito bom. Inclusive a cor, né? É. Quem não sabe que você é uma corredor, eu falo, nossa, essa moça é metida. Cada dia ela tá com um tênis diferente. E eu sou o tipo de pessoa que eu adoro combinar roupa. É. Se eu não combinar, tá errado. É um dia ruim pra mim. Então, se eu coloco um top azul, eu coloco um shorts azul, uma meia azul, tênis azul. E você combinou a roupa hoje com o teu olho, Pedro? Hoje eu quis combinar a roupa. Com o olho, né? E aí eu tô com o tempo da cor da roupa. Então, assim, eu gosto de combinar. Se não combinou, pra mim tá errado. E a mesma coisa na competição. Na competição eu também, dois dias antes eu já programo a roupa que eu vou pra não chegar lá e dar nada errado. E com o cabelo? O que você faz com o cabelo no dia da competição? Você dá uma... Eu gosto de fazer um coque, né? Que é a minha marca registrada. Então, eu prendo o cabelo nos dias de treino também. Pra não soltar. Porque eu odeio cabelo batendo na nuca. Então, pra mim o cabelo tem que tá bem alto. E no coque. Se não for no coque, tá errado também. Quando você pega um dia quente pra correr, qual foi o país? Ou o clima do Brasil, o local que você correu, que você tá muito quente, assim, tipo, insuportável. Eu fui pra dois países que eu falei, nossa, isso eu não vou voltar mais. De repente eu vou perder essa competição pro calor. Paraguai. Assunção. Eu sofri muito. Calor. Muito calor. E parecia que você tava dentro da panela de pressão. É. A umidade muito alta. E aí eu sofri muito e eu não consegui render na prova. Eu não consegui vencer. Eu fui, acho que, quarta colocada nesse dia, mas passando muito mal. E também na Argentina, em 2020, quando estourou a pandemia. Antes de estourar a pandemia, uma semana antes, eu tava na Argentina, em Cipollete, que é a cidade. Eu nunca, eu falei, nossa, eu nunca corri numa prova que largou às nove horas da noite e tava mais de trinta graus. e a umidade tava noventa por cento de umidade. Nossa. Então, assim, eu ganhei a prova, mas eu passei literalmente mal também. Eu ganhei a prova porque eu tava muito bem preparada, porém o desgaste foi grandioso. Como é que foi correr na Argentina? Porque as pessoas falam que, ah, é bom ganhar da Argentina, porque é Argentina. Ah, é bom. Como é que você foi recebida lá? Ah, fui muito bem recebida. Fui bem recebida. É, fui muito bem recebida. Até porque, assim, no atletismo a gente não tem tanta rivalidade. Nós temos no futebol. E, assim, eu sou super recebida lá. Essa rivalidade do futebol existe mesmo? Ah, existe. Você chegou a conversar com as argentinas? Sim. Com as pessoas lá? Existe. Eles não aceitam. Agora foram campeões mundiais. Então, assim, agora pra nós tá um pouco mais difícil. A gente vai pra lá e a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar. Mas é gostoso. É uma rivalidade saudável. É, eles recebem bem. Com alguns, sim. Com outros não dá nem pra conversar. É. São insuportáveis. Mas vale a pena. Eles são irmãos, são legais. Tá. Então foram três mundiais. Só repetir quais foram os países? Polônia. 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 E duas vezes na Espanha. Muito bom. Duas vezes melhor brasileira na corrida internacional de São Silvestre. Isso. 2012 e 2016. 2012 eu fui sexta colocada e 2016 eu fui sétima colocada. Quantos participantes você lembra? Ah, tinha muito, né? A São Silvestre, ela é considerada a corrida de 15 quilômetros, a maior corrida de 15 quilômetros do mundo. E a mais concorrida. Eles falam muito dos quenianos, né? Isso. É, só tá africano. Agora a prova diminuiu um pouco de qualidade. Por quê? Antes, porque por conta que depois da pandemia o valor era muito alto, hoje eles não pagam tanto, eles pagam um bom valor. Mas em vista do que os africanos ganham lá fora, não compensa nem eles vir pro Brasil. Então, geralmente... Você tá falando de prêmio? Tá falando de prêmio. Pra primeiro, é primeiro, segundo e terceiro lugar? São cinco atletas. Até o quinto colocado. Até o quinto colocado. Qual é o valor de primeiro prêmio do São Silvestre? Hoje tá 56 mil reais. Quem ganha São Silvestre, né? Tá aí do quinto lugar. Quinto lugar, se eu não me engano, 10 mil reais. É um prêmio bom? Opa, muito bom. E o valor é o mesmo pra masculino e feminino? Isso. Só que já chegou a uma época a ser 120 mil reais. É. Na época boa de premiação. Em vez de melhorar, piorou. Piorou, piorou. E aí, então, assim, acaba não sendo mais uma corrida atrativa a nível mundial. Financeiramente, né? É, financeiramente não, porque os mesmos africanos que vêm pra cá pra ganhar geralmente são campeões mundiais, são recordistas. Teve uma moça que ganhou em 2019, se eu não me engano. Ela era recordista mundial da maratona. E ela ganhou um bom dinheiro, porque além dela ganhar o prêmio da prova, ela ganhou o cachê pra estar aqui. Mas agora não vale mais tanto a pena ela vir, porque só o cachê dela pra entrar em uma prova é maior que 56 mil reais. Aí ela não vem. Aí ela não vem. Então a prova, ela diminui. Ela chama Brigitte Gosguei. Ela é do Quênia, recordista mundial da maratona. Então, assim, não é mais rentável correr a São Silvestre. E essas pessoas, elas vivem e elas vivem da corrida. Vivem da corrida. Assim como eu vivo do rádio. Isso. Como você vive da corrida. Como eu vivo da corrida. São profissionais da corrida. Muito bom. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Você se tornou a primeira mulher finalista olímpica da história do Brasil. Da história do Brasil. O que é isso? Esse é o grande feito. Uns 10 mil metros rasos. Conta isso aí. Esse é o grande feito da minha história. Eu falo assim que de tudo que eu venci, eu tenho o maior orgulho de dizer para as pessoas. Mais que essa daqui com 13 anos? Mais. Muito mais. Por quê? E essa daqui você já tinha consciência. É. E assim, a Olimpíada é a maior competição do planeta. Não tem outra. Então assim, eu estar nos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos são para os selecionados. Sabe? São para os escolhidos. Não é para os inscritos. Não é para os inscritos. É algo, é o sonho de todo atleta profissional. O sonho de todo atleta. Do ser humano que um dia decide ser atleta. E eu estava lá. E eu não estive lá porque me deram uma vaga. Porque eu conquistei. Você correu. Sim, porque eu corri, atingi a marca que a World Athletics, que é a Organização Mundial do Atletismo, colocou como índice. Eu fui lá, atingi a marca e pude escrever meu nome na história do Brasil. Nunca tivemos uma atleta feminina nos 10 mil metros rasos. Eu me tornei a primeira mulher finalista olímpica da história. Nós tivemos semifinalistas. Que é a nossa recordista, hoje é a nossa recordista sul-americana dos 10 mil metros, que eu me inspiro muito, que é a Carmen de Oliveira Furtado. Ela foi semifinalista. E eu fui finalista. Tá, e isso aí, claro que representou muito na sua profissão, né? mas hoje, o que representa isso pra você? Hoje pra mim, eu falo que se eu encerrar minha carreira hoje, eu encerro realizada. Porque eu conquistei, eu pude estar na maior competição do mundo. Então, hoje, se eu paro de correr, eu posso dizer, eu cheguei lá. Então, é assim, é a minha história. Eu falo que é a minha história. Você me falou que está com 33 anos. 33 anos. E com 33 anos, você conquistou isso tudo? Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Além da minha faculdade. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho dessa faculdade. Você falou que estava fazendo fisioterapia. Isso, eu fiz faculdade de fisioterapia. Aí, é uma área que eu gosto muito, mas é uma área que eu poderia atuar também na área do esporte. Tô com a cabeça, não esfria. Mas eu decidi, algo maior. Eu falei, não, eu quero fazer algo a mais. Qual algo a mais? Eu falei, eu vou cursar Educação Física e eu quero unir essas duas faculdades e fazer, eu quero fazer uma pós-graduação em edifício esportivo. Então, você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. Aí, curso Educação Física, eu tô no último ano na Faculdade de Educação Física e faço gestão comercial também. Então, eu faço duas faculdades hoje. Gestão comercial, educação física. Muito bom, muito bom. Vamos falar do poder público. O que o poder público fez por você nesse tempo todo? Ou faz? Ou pode fazer? Infelizmente, até hoje, nada. Eu falo assim, que eu sou uma atleta particular. Tudo que eu conquistei não foi a nível poder público. público, né? Eu, eu... Você chegou a pedir? Várias vezes. Na verdade, até porque eu optei de ir embora da cidade, né? Então, eu decidi morar fora. E por eu morar fora, não era justo também que eu fosse apoiada pelo poder público representando outra cidade. Ah, tá. Então, hoje eu voltei pra cidade, né? Tô em posse de causa vai fazer três anos e eu recebi muito apoio hoje, assim, nós vamos te apoiar, nós vamos te ajudar. Poder público. Isso. Mas até agora, a gente ainda não, nós não firmamos nada, né? Então, a partir deste ano, né? Uma promessa. Isso, existe já uma conversa, né? A gente já sentou várias vezes, nós já conversamos, nós temos projetos a ser desenvolvidos na cidade, não só pra mim como atleta, mas pra mim como profissional, professora, né? Então, eu tô bem motivada. Agora, com o poder público. E tem dado certo, sabe? As conversas estão surtindo efeito. Fora isso, você tem algum incentivo pra isso tudo? Não, hoje eu pago, na minha faculdade eu pago integral do seu bolso, através dos meus patrocinadores, que hoje eu tenho o patrocínio da Nike, tenho o patrocínio do Cicred, sou patrocinado pelo Cicred há 14 anos, tenho patrocínio, eu sou militar do Exército. Ah, é? Sou. Ah, como? Que jeito? Sou militar atleta, né? Eu faço parte do programa de atletas de alto rendimento do Exército, né? Das Forças Armadas, então também é um valor que entra pra mim, que me ajuda muito, né? Só que eu vou ser licenciada agora em maio, porque são oito anos o período de trabalho, né? Então eu já atingi esses meus oito anos, então agora eu tenho que sair pra dar oportunidade pra outro atleta. Isso. Legal. Então, é um incentivo muito. Oito anos você dentro das Forças, eu tenho o décimo terceiro salário, tenho férias, tenho meu soldo e tenho auxílio a fardamento também, então isso é muito importante. Auxílio? Auxílio a fardamento. O que que é isso? É um salário que eles me dão a cada dois anos pra que eu possa renovar o meu material esportivo e o meu material do Exército também. Tá. Então eu tenho apoio do Grupo Soitk, uma pessoa do Arisson, né? Que eles me apoiam aqui de Poço de Caldas, né? Tá. E agora eu sou o atleta caldense. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Empresariados, você tem algum apoio, alguma ajuda? Existe algo conversado sobre isso ou não? Não. De empresariado? Não. Assim, até porque eu também não fui atrás, né? Então hoje os meus patrocinadores são esses, o Grupo Soitk, que é uma empresa, o Exército, o Sicredi e a Nike. E a Caldense, que agora eu entrei, né? Você é federada hoje. Hoje eu sou federada pela Caldense, eu sou muito feliz. Tô muito feliz porque o meu sonho era voltar pra Poços. Até porque a Caldense é um clube que ele é, a Caldense é um clube maravilhoso, muito bem estruturado. Isso, e é o maior clube do sul de Minas, né? Então, assim, quando eles me fizeram a proposta, Tatiana, quer participar do clube, quer ser atleta do clube, eu não pensei duas vezes. Quem fez esse convite? O Eduardo. Ele é diretor lá da Caldense, e ele tava montando um grupo de corrida, ele tava montando a corrida, né? A primeira Caldense Running. E ele me convidou só pra ser a madrinha da prova. Legal. Eu iria participar da prova, tudo bem, e não iria mais... E seguir a vida. E aí apareceu essa oportunidade de poder representar a Caldense a nível nacional e internacional. Eu abracei a causa, e eu sou muito grata ao Ailton, ao Rovilsson, por ter abraçado também a minha causa. Ele abraçou muito a minha causa, gostou demais. E eu tenho que também agradecer uma pessoa aqui que em 2021, quando eu cheguei, em 2020, quando eu cheguei em Poços, ele deu pontapé inicial na Caldense, que foi o secretário de esportes, o Pelezinho, o Fernando, né? Ele me ajudou muito no começo, porque eu fui atrás dele, porque eu queria muito voltar pra Poços e ser federada por Poços. E ele falou, Tati, através da secretaria, nós não conseguimos, né? Mas a gente tem a Caldense, a gente vai lá conversar. Então ele marcou a reunião com o Rovilsson, passou o meu caso pro Rovilsson, ele foi comigo até lá, tirou um tempo pra estar comigo. Então eu sou muito grata ao Pelezinho, naquele momento, e até hoje, nós somos super parceiros, por ele ter me ajudado lá no começo, né? Plantado a sementinha, que hoje, através do Eduardo, deu certo e gerou frutos. E eu fico muito contente de saber que a Caldense teve essa visão de te federar, de te levar pra dentro, de te acolher dentro do clube, né? Isso é muito bom. Isso é muito importante, né? Muito importante. Eu falo assim que a Caldense, ela deu um passo muito grande em se tornar federação, porque ela não era federada, e hoje ela se tornou um clube federado. Sim. e ela vai abrir portas pra muitos outros atletas, jovens atletas. Por isso que eu tô achando, é aí que eu tô vendo a grande importância. É. E que vem outras modalidades também, né? Com certeza. E agora sim, nós temos um projeto pra que, quando eu encerrar a minha carreira militar, que eu possa trabalhar dentro da Caldense, como profissional lá dentro. Então isso tá me ajudando muito, isso tá me motivando muito, porque o meu sonho é ser treinadora de atletismo. É isso que eu ia falar. É porque você me falou que tá com 33 anos, né? Então eu não tenho muito tempo mais de carreira. Até quando pode correr? Até quando aguentar? Ou existe uma idade limite? Não, não existe uma idade limite. Mas a gente tem que entender que a nossa carreira tem começo, meio e fim. Sim. E eu sei que eu tô no fim da minha carreira, então a minha própria... Você pretende correr até quando? Até o ano que vem só. Ah, é? É. Até 2024. Não dá pra correr até uns 35 ou 30. Até os 40 dá. Eu queria ter... Eu quero muito poder ter a oportunidade de tentar a Olimpíada de 2028. Mas eu também tenho outros projetos, como ser treinadora. Porque assim como o seu Chico me descobriu, eu quero poder ter a oportunidade de ajudar e descobrir outras pessoas. E você hoje, pelo menos, já corre por fora com isso? Você já tem algumas crianças na sua visão? Alguma coisa? Hoje já tem. Até na minha família mesmo, eu tenho muitas, eu tenho 14 sobrinhos. E a maioria fala assim, eu quero correr com a minha tia. Eu quero correr com a minha tia. Então assim, dentro da minha família já tem um celeiro ali. Mas eu não viso a minha família. Mas se eu ver potencial... Mas se eu ver potencial... Na sua família? Na minha família, eu levaria tranquilamente no meu projeto pra trabalhar comigo. Todos eles? Se todos quiserem, sabe como vai ser um projeto social, que eles possam ter a oportunidade de participar assim como eu participei. Exatamente. Porque se não for jogador de futebol, vai ser atleta. Vão ser cidadãos. Exatamente. Porque eu falo que o esporte, ele é uma ferramenta de transformação. Então assim como o esporte transformou a minha vida, ele pode transformar a vida de muitos outros atletas. Mas conhecimento é uma coisa que você não guarda pra você. Você repassa. Quanto mais você repassa, mais rico você fica. Então é o que eu quero fazer. Tudo que eu aprendi... Tudo que você repassa, você ensinará, você recebe de volta. Dali mesmo, você recebe muita coisa. Então assim, esse ano eu completo 25 anos de carreira e eu quero poder ter oportunidade de passar isso pra frente. Dar oportunidade pra outras pessoas conhecerem aquilo que eu conheci. Então por isso, o meu sonho de vida é poder ser uma treinadora do atletismo. Eu tenho a certeza que você vai ser. Você acredita que a Caldência Mãe pode ter uma... uma atleta desse nível uma corredora? Acredito. Eu acredito muito. Não só uma, mas várias. E você pretende ser essa treinadora dessa corredora pela Caldência? Pretendo. Isso vai acontecer. Amém, amém. E eu acredito muito nisso. Eu tô recebendo muita... muito apoio, né? Muito incentivo. Não só da Caldência, mas também da Secretaria de Esportes, das pessoas que estão comigo, né? E eles falaram, invista. Invista que a gente vai apoiar. Então se eles vão investir e eu tenho a vontade de trabalhar... Vai fazer o que gosta, o que é muito importante, né? E essa camiseta aí? Essa camiseta é uma camiseta que eu gosto muito de passear com ela, a camiseta que eu ganhei na Rio 2016. Uma camiseta da Olimpíada e eu guardo ela sempre comigo porque eu falo que eu nunca vou desfazer dela porque é a minha conquista, né? Vai ficar velhinha lá, né? Vai ficar velhinha lá e eu vou colocar num quadro. Quando não dá pra usar mais, eu vou colocar num quadro. Você pesa quantos quilos? Eu peso 53 quilos. Quanto? 53. 53 quilos? 53 quilos? Isso. Aham. E qual o peso mínimo e o máximo pra uma corredora? Não existe um peso mínimo nem o máximo. Porque 53 quilos pra uma atleta que faz maratona, ah, mas é muito. Que eu teria que estar ali. Pelo média das atletas, eu teria que ter 50 quilos, 49. Eu não chego nisso. Eu tenho muita massa muscular. Eu sou uma atleta um pouco mais pesada. Então, assim, não tem uma base. É conforme... Eu tenho 11%. Hoje eu estou com 11% de gordura. Eu tenho que estar com 10. Isso é muito ou é pouco? Isso é pouco. Quando você abaixa pra 10, você já começa a ter questão do problema hormonal por ser mulher e tudo mais. Então, eu tenho que manter sempre na casa do 10, do 11 e não posso sair. Então, o que vale é... Você pode dizer que é muito, vamos dizer assim. 14% de gordura, você está muito. Isso pra mulher? Pra mulher. Como atleta, está muito. Pro homem, o homem ele consegue chegar a 6% de gordura. Muito bem, né? O homem, se ele está com 10% de gordura, ele está com muito. É. É. A mulher não, por conta da taxa hormonal, né? Da mulher mesmo. Do biotipo, né? Da mulher. Então, não é simplesmente sair correndo por aí. Não, não. Você tem que manter um corpo, você tem que manter... Tem que manter um corpo, uma alimentação. Manter a mente. Isso. Manter tudo. É tudo. Eu falo assim que é tudo um conjunto, né? O corpo, a mente, a alimentação, tem que ser muito regrado. Tem atletas, por exemplo. Ah, eu sou atleta, mas dorme 3, 4 horas da manhã todos os dias. Então, assim, você tem que se preocupar com o seu sono, com o seu descanso, você tem que se preocupar com o seu treinamento. Você não vai fazer um treinamento de qualquer jeito. Então, assim, você se preocupa... São os detalhes. Eu falei assim, eu sempre falei isso, com detalhes você chega a uma Olimpíada e com detalhes você fica... Por detalhes, né? Você fica chegando a uma Olimpíada e por detalhes você fica fora dela. Então é isso. Estou falando aqui com a Tatiana Carvalho, né? Volta ao Cristo. Volta ao Cristo. Eu estava esquecendo a Volta ao Cristo. É. Vamos contar para nós aí dessa Volta ao Cristo. Foi bem lembrada, né? É. Será que se conhecer a Volta ao Cristo? Ah. Ele correu. A Volta ao Cristo. É, o Lucão correu lá. A Volta ao Cristo sempre foi uma prova para mim que me dava medo. Por quê? Porque ela é uma prova muito difícil. Então ela me causava... Há quem diga que ela é uma das provas mais difíceis do Brasil. Ela está entre as cinco. Ela já foi eleita a pior do Brasil. Hoje ela está entre as cinco. Pior porque difícil. De dificuldade. O grau de dificuldade é muito grande. Então era uma prova que eu temia. Seu Chico falava assim, tem que correr porque o meu apelido com seu Chico era Zóio de Gato por ter olho verde. Ah, é? Aí eu falava assim, tem que correr. Ah, não, não quero. Nossa, não quero. Posso correr qualquer outra prova, menos essa. Então eu tinha medo. Muito medo. E aí eu desenvolvi isso durante todos os anos. Então eu corri essa prova. Eu tinha 17 anos. Eu corri essa prova com 18 anos. E falei, chega, eu não quero nunca mais. Eu não quero correr essa prova nunca mais. Essa prova é muito difícil. E aí agora, você amadurece, você evolui. A questão dos treinamentos também. você se profissionaliza, aí você quer se desafiar. Aí este ano, dois amigos meus, o Diogo, que é um super amigo meu, falou pra mim, por que você não tenta a volta ao Cristo? Você nunca tinha corrido. Eu nunca tinha corrido. E essa foi a primeira? Não, essa foi a terceira, mas fazia 15 anos que eu não corri. Você ficou um tempo fora, né? Fiquei um tempo fora. Quanto tempo você ficou fora? Fiquei 10 anos. E nesse tempo você engordou? Como é que ficou isso? Não, fiquei magra. Muito magra. Então você continuou treinando. Sim, eu morei fora da cidade, mas eu treinava todos os dias, né? E quando eu voltei pra pós, eu engordei. Engordei 12 quilos, porque aí eu não queria mais correr, queria ter uma vida social melhor, né? Não queria ficar só treinando. Então assim, fiquei oito meses sem correr, engordei 12 quilos. Isso é a recaída da carreira. Tive a recaída, isso. Porque eu tive alguns problemas pessoais também, que afetaram muito a minha carreira. Hoje ainda até balança um pouco, mas não cai. Antes caía. Importante. Hoje não cai mais. Consigo administrar muito bem. tudo que eu passei. Em maturidade. Tive a maturidade. Em maturidade. Isso. A maturidade. Isso, a maturidade, sabe? Hoje eu falo assim que eu sou uma nova mulher, né? Uma nova atleta e uma nova mulher. Então hoje eu consigo administrar os problemas da vida, né? Que todos nós temos um pouquinho, né? E tem uma época que a gente não sabe controlar isso. E aí eu não sou. No ano de 2020 pra 2021, eu não consegui controlar isso. Foi mais forte que eu. E aí, depois que eu fiz terapia e tudo, aí eu conversava muito com as pessoas, aí eu falei, não, poxa, sou atleta, vou voltar a correr. Então eu emagreci tudo, foquei na dieta, foquei no trabalho, em tudo que eu podia fazer, nos estudos também. E aí esse ano decidimos, assim, através dos amigos, através do Eduardo da Caldense também, que ele me fez essa proposta. Vamos correr a volta ao Cristo? Mas a gente corre sem perspectiva de resultado. Só pra gente correr, pra gente ver como vai ser a prova. E um dia antes eu fui na casa dele e falei, Eduardo, eu não sei o que eu faço na prova, eu tô treinada. Só que o que eu faço? A prova é muito difícil. Como eu corro? Qual o pergúcio exato? Sai do... A largada é no Ronaldão, lá de fora do Ronaldão. Pega toda João Pinheiro, Rua Junqueiras, sobe a Rua Cis ao contrário, até o Cristo, desce na pista de paraglider, na rampa de paraglider, sai na Vila Rica, passa na porta da casa do seu Chico, corredor. Ah, é? E quando passou lá? Nossa, lá eu me emocionei muito, eu comecei a chorar. Falei, gente, eu tô ganhando a prova. E a prova que é homenagem a ele, né? E essa prova é conhecida no Brasil inteiro. Conhecida no Brasil todo. E aí sai ali na igreja congregação na Vila Cruz, desce a Unimed, João Pinheiro de novo e entra dentro do Ronaldão. São 16.800 metros. Quanto tempo desde correr? Corriu 1 hora e 13. 1 hora, 13 minutos e 49 segundos. Correu mesmo. E o Céu Alucão, quanto tempo correu lá? Ele exibiu uma medalha, né? Falou, meu filho ganhou esse negócio aí. Ele falou, não, a parte de participação. Quanto tempo deu lá? Duas horas? Mas só dele ter completado, isso é muito bom. Porque a prova é desafiadora. A prova é muito difícil. Portanto, assim, quando eu terminei, eu terminei top. Assim, eu falo que tinha muito mais gás pra dar. Ah, isso que a gente perguntou. Top. Eu terminei inteira. Você chegou inteirona. Interona, inteira. Só que o outro dia eu paguei o preço. Por quê? Porque eu não conseguia levantar da cama de tanta dor muscular. Por quê? Porque a prova sobe muito e depois ela desce muito. O problema não é a subida, o problema é a descida. Que são as articulações. Muita gente pensa que... Porque na subida você leva o corpo. Isso. E na descida o corpo te leva. Você tem que segurar. Eu tive que segurar o tempo todo. A força é maior. E aí eu desci segurando o tempo todo, controlando a musculatura, porque poderia romper um ligamento, poderia ter um problema de tendão. Isso é técnica, né? É técnica. Coisa que ele não tem. E aí então eu tive que descer uma corrida muito técnica. E a corrida técnica ela ajudia muito da musculatura. Mas deu certo. A tática deu certo. Fiquei ali uns quatro dias bem mal. Mas depois voltei a correr normal. Tô bem. Ganhou? Ganhei. Fiz história na minha cidade, porque faziam 32 anos que uma atleta pós-scaldense não vencia. E fala uma coisa pra mim. É, também, ó... Seria pra você ser uma corredora e não correr a volta ao Cristo. Eu acho que seria uma judiação, assim, tipo... É, eu acho também. Se correr em tanto lugar, não correr. Correr em tanto lugar e não corro na minha cidade. Na sua cidade. Na maior prova da minha cidade. Você fez muito bem. Você fez muito bem. Ter corrido e ganhado, né? É, e eu pretendo ganhar mais vezes. Ah, então você vai correr mais vezes. Agora não. Agora me desafiou. Agora eu quero... Porque a Miranel e a Joana, que são as atletas pós-scaldense que ganharam, elas ganharam três títulos cada uma. Por que eu não posso ganhar quatro? Eu penso em parar o ano que vem, mas eu só penso. Isso não quer dizer que eu vá parar. Que vá parar. Você não assinou documento nenhum, não é? Mas você vê quem disse. Quem disse que eu assinei documento? Onde que tá escrito que eu assinei documento para o ano que vem? E por que você não pode ser treinador ou corredor ao mesmo tempo? Pode, não é? Posso, posso. Eu posso conciliar as duas coisas tranquilamente. E vai ser muito bom. Porque aí eu vou conseguir ocupar a minha cabeça mais tempo. Na tua cabeça você corre até... Assim, você tem vitalidade, você tem corpo, perna, pra correr até quando? Quarenta anos. Tenho mais sete anos. Depois disso eu continuo correndo. Eu falo assim, uma vez corredor, nunca mais. Eu tô falando de... Profissionalmente. Eu tô falando de profissionalmente. Quarenta anos. Mas quando eu for pro amador, eu posso ganhar qualquer provinha amadora treinando pouco. Então eu penso isso também. Posso ser uma campeã mundial master. Então eu penso pra frente, sabe? É, eu acho que você tá certa. Então vamos aos poucos. Agora eu tô pensando no ano que vem, tô pensando nesse ano, que eu vou fazer esse ano, no ano que vem eu penso de novo. E assim a gente vai levando daqui pra frente. Muito bom. Você sabe o que eu achei muito importante dessa conversa nossa aqui? É que você não deixou de mostrar o dente um segundo. Ah, obrigada. Você sorriu o tempo inteiro. Sabe por quê? Isso é muito bom pra nós. Eu falo que é a minha marca registrada. O sorriso. Ah, já te falaram isso então? Então assim, eu não consigo falar sem sorrir. Isso é uma marca registrada minha. Quando eu não tô sorrindo, alguém pergunta. As pessoas falam, ué, mas tá triste hoje? Então, eu tô sempre feliz. Eu falo que independente das circunstâncias, tem que sorrir. Muito bem. Se você quer acrescentar algo aí, manda a brasa. Então, eu quero agradecer você, né? Pela oportunidade. Se tem que alguém, tem que agradecer aqui, é o café com manteiga. Então, eu tô muito feliz de poder estar aqui contando um pouquinho, abertamente, né? Às vezes a gente não tem oportunidade de falar isso fora. Então, eu quero agradecer a minha família, por jamais ter desistido de mim, por ter acreditado em mim. Muitas vezes... Eu gostei do que a tua mãe falou. Você quer parar? Para. Para. Vai fazer qualquer outra coisa da vida. Talvez se ela estivesse falando, você não vai parar, talvez você não teria ido com a tua amiga lá correr, conhecer o teu ex-marido, ele ser seu treinador e te colocar dentro de dentro. E assim, eu quero agradecer muito o meu tio, o Carlinhos. Porque o Carlinhos, o dia que eu sentei com ele e falei pra ele, tio, eu vou embora. Vou pra São Paulo, vou tentar a minha vida lá. Ele me deu um abraço e falou pra mim, vai, tenta, faz o que eu não fiz. Vai embora, se não der certo, a família está aqui pra te abraçar. Eu quero agradecer muito ele, porque ele me deu forças e nos momentos em que eu pensei em parar, eu lembrava daquilo que ele tinha me dito. E aí eu falava, não, vou mais um pouquinho, vai dar certo, a minha família vai estar lá me esperando sempre. Então eu quero agradecer a ele, quero agradecer aos meus patrocinadores, né, a Caldense, por ter aberto as portas pra mim, acreditado no meu trabalho. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Quero agradecer, a Caldense em geral, né, se eu falar de um ou de outro eu vou ser injusta, porque todos me abraçaram de uma forma muito legal. Eu fiquei muito feliz de saber que a Caldense te deu um amparo lá e tá te levando lá pra dentro. Aliás, já está lá. Já estou lá. Quero agradecer a Nike pela essa parceria, né, de 12 anos, ao Cicred pela parceria de 13 anos, 14 anos já. Quero agradecer o Grupo Soitk por ter confiado e acreditado em mim no momento em que eu mais passei dificuldade, eles me apoiaram. E quero agradecer a família do seu Chico, o corredor, né. Seu Chico não está mais aqui, mas eu quero agradecer por tudo que ele fez por mim, por ter acreditado em mim, apostado em mim, onde ninguém apostou, onde ninguém viu o talento, ele viu, né. E a todas as pessoas que torcem por mim, aos meus fãs, a todo o pessoal post-coaldense. Aos 180 pares de tênis. Aos 180 pares de tênis. Muito obrigado por tudo. E quero agradecer, assim, imensamente a mim, né. Claro. Por eu jamais ter desistido, por jamais ter desacreditado que poderia alcançar o sonho. A gente agradece, esquece de agradecer a gente mesmo, né. Eu agradeço. Isso chama autocrítica, né. Isso. Eu errei em alguns momentos, acertei em outros. Então, muito obrigado a eu por ter feito isso por mim. Isso, é. E a história está escrita e ninguém vai apagar. Então, tá bom, Tatiana. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui, bater esse papo, contar, né. Por isso que eu te perguntei se você queria acrescentar alguma coisa, porque às vezes a gente pergunta a morte coisa, porque eu não quero saber se você vai ser campeã lá na frente, por que você não foi campeã, né. O que a gente queria que você contasse a sua história, que é muito bonita, né. Começar uma carreira com oito anos de idade e hoje com oito e três não sabe nem quando vai parar, né. E o foco que você tem, a meta que você tem com relação ao atletismo. E é isso que a gente precisa. Por isso que eu estou contente de saber que você está federada pela Caldense, porque você tem uma estrutura para que você possa ajudar não só as pessoas que frequentam a Caldense, mas que você possa pegar pessoas, crianças e levar para a Denda Caldense para fazer um treinamento para a Denda Caldense e trazer mais atletas que possam levar o nome da nosso clube, da nossa cidade, ou seja, do nosso município e do Brasil, como você tem levado. Muito obrigado. Um grande abraço, prazer imenso te conhecer e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Café com o Manteiga do Caldense. Tá bom? Obrigada. Legal, gente. Falei aqui com a Tatiely Carvalho, atleta olímpica posto Caldense, atleta nossa. Tá bom? Quero agradecer aqui a Evolívia Combucha, o chá da vez, o chá que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de felicidade, nos dá momentos de bem-estar todo dia, toda hora. A Marezine Financeiro, o nosso socorro financeiro, a Marezine Financiamento e empréstimos, tá? Na Minas Gerais, número 664. Precisou de grana? Fala com o pessoal da Marezine. Acesse lá, marezinefinanceira.com.br, vai na Minas Gerais, 664, em frente à Prefeitura. Você pode também ligar no 3721 9022 pra obter alguma informaçãozinha rápida. Tá bom? Na próxima quinta-feira a gente volta com mais um episódio, mais um café com manteiga. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo e segurou com a gente por aí. Faça a sua inscrição, toque o sininho, compartilha e vamos pra frente e atrás da gente. Um forte abraço, fica em paz. Obrigado, Lucão. Vai na fé e até a próxima. Até. Tchau.